Olá, eu sou João Mery, sou do Brasil, e para mim participar da Economia de Francisco é, além de participar de um evento, participar de um processo que congrega jovens do mundo todo em busca de uma economia mais fraterna e solidária. O meu aporte à Economia de Francisco é, como membro da economia de comunhão, levar essa nova visão, essa nova ótica da economia para o mundo. Eu espero que todo mundo vá à Economia de Francisco e que difunda essa nova economia.